Fala galera, mostrando mais uma raridade pra vocês, aqui o carnaval no Porto Arthur em Mosqueiro, década de 90, comecinho da década de 90, era só um munizão estacionado aí, passando os Voyages, F1000, só o carro das antigos, placa amarela papai, só isso, agradecendo aí o Alain Belen que resgatou essa memória né, e olha só o que tá passando ali, o trio elétrico por aqui, e olha esse carrinho aí, esqueci o nome desse carro mano, mas olha o tiozinho em cima fantasiado, rapaz, ele tem tomado tanta batida, com álcool de cozinha, com água da Mosqueiro, mano, tá mil grau aí, e o trio elétrico por aqui é comandado na narração aí, o Giuseppe Tomazzo, o Tomazão aí dos esportes e tal, mano, narrando em carnaval pai, olha só que legal, animando a galera, e pô, pensa só, toda essa galera que tá aí comandando tem mais de 30 anos hoje, imagina, se tinha 15 aí, mais 30, 45, muito sensacional esse vídeo, é isso cara, vai bater gatinho muita gente, mas compartilha, participa,